É, Bielzinho, hoje é o episódio 16 e eu não tô feliz, cara. Eu sinto que eu perdi um grande amigo. Cara, eu te entendo, mas assim, eu pelo menos tô feliz pela parte que você tá vivo, mas o que você planeja fazer agora, cara? Mano, o meu plano hoje, Biel, é fazer uma armadilha de lobisomem, cara. Você então vai seguir a minha ideia de construir uma armadilha e descobrir quem tá por trás disso, né? Sim, véi. Tipo assim, se não fosse você, eu ia caçar aquele lobisomem, véi. Mas você me deu a ideia de fazer uma armadilha? Então vamos seguir com esse plano. Tá, beleza. Se for realmente só um lobisomem e não tiver uma pessoa por trás disso, que eu acho difícil, segundo a lenda lá do seu Zé, a gente pode utilizar a bala de prata. Mas antes disso, a gente precisa saber quem tá por trás. É, então, eu também nem sei, ó, porque o Felipe não apareceu ainda, Biel. E eu tô achando que é ele que é o lobisomem, véi. Nossa, ele não tá lá mesmo. Então, ele já tá há uns dois dias desaparecido e talvez ele seja o lobisomem ou o lobisomem pegou ele. Pode ser uma das duas coisas. É, e eu tô sem meus minérios também, véi. Tá, então, olha só, Biel, vem cá. Vamos dormir rapidão. Aí você me ajuda a achar um lugarzinho bom pra poder fazer essa armadilha? Ai, meu Deus do céu. Tá beleza, tá beleza. Vamos lá, vamos lá. Tempestade do nada aqui, véi. Tempestade, exato. O clima aqui não tá nada legal, Carlinho. Então, olha só, Biel, hoje vamos fazer essa armadilha e tomara que conseguimos pegar esse lobisomem, cara, porque o cara não me vingar, véi. Vamos lá, Carlinho, vamos lá, que a gente tem que fazer isso aqui. Tá, eu acho que seria legal fazer essa armadilha onde, véi? Olha, a gente pode colocar ela lá fora, mas a gente pode construir uma base dela talvez aqui perto mesmo, independe, né? Tá, a última vez que eu vi o lobisomem foi mais ou menos aqui, Biel. Tá, então eu acho que seria uma boa a gente construir por essa área aqui mesmo. É, ó, você me ajuda a limpar aqui, então? Me ajuda, vamos lá. Só não limpa demais pra, sei lá, o lobisomem não perceber que tem algo mexido aqui no céu. Ah, verdade, né? Você vai ver que é uma armadilha e ele acaba que não cai nessa armadilha, Biel. Então é só, gente, eu vou conseguir essa armadilha com o mosto do Teasel. Então deixa eu pegar aqui as paradinhas, acho que já tem um recurso certinho. Então, olha só, galera, vamos colocar aqui o modo de preenchimento, colocar o tamanho de 4. Biel, se liga, mano, que essa armadilha vai ser meio que automática. Eu quero fazer um sisteminha que quando o lobisomem pisar na placa de pressão, o Miki vai fechar a porta e vai trancar ele. Como se fosse uma armadilha de urso, de lobo. Ah, cara, entendi. Então, assim, a gente vai utilizar algo relacionado à redstone também? Ah, sim, bastante redstone também eu vou gastar. E vamos ver se vai dar certo essa armadilha, né? Mais ou menos desse tamanho, acho que tá bom, hein? Aí, Biel, o que você acha desse tamanho da armadilha? Olha, tá até grande demais, mas se você tem recurso aí, tá ótimo. Mano, é que o lobisomem é grandão, tá ligado? Então, mas o lobisomem tem a nossa altura e mais um pouquinho. Então, é melhor manter essa altura aí. Vai que ele, sei lá, tá maior hoje. Aí, ó, acho que tá aumentando assim, pera aí. Agora vem aqui e puxa até aqui, galera. Aí tem que subir mais um aqui, ó. Aí, foi, perfeito. Ih, beleza. Aí, ó, agora faz aqui mais um pilarzinho, pera aí. Ô, Carlin, você já parou pra pensar, cara, que a gente vai pegar esse lobisomem e descobrir quem tá por trás dele? Eu não quero saber, Biel, eu só quero saber da minha vingança. Ah, e sei lá, se for o Felipe, por exemplo, a gente tem que fazer o quê? Entregar ele pra quem? Pra polícia? A polícia não vai saber resolver isso. Mano, eu não sei, Biel, eu não sei. Vamos ver se é aí depois que a gente pegar esse lobisomem maldito. Tá bom, então. Mas olha só, já fiz aqui a fundação da nossa armadilha. Agora você me ajuda a quebrar essas terras aqui, vai? Ajuda, claro. E assim, Carlin, você tem alguma ideia já de como vai atrair ele? Porque eu não vou servir de risca, não. Tá, eu pensei em fazer um porquinho falso. Aí a gente coloca aqui dentro, a gente vai achar que é um porquinho, tá ligado? Vai entrar aqui dentro e vai ser preso. Ah, entendi. Achei que você ia querer que eu ficasse aqui. Não, Biel, eu sei se é o teu zoom livre, já perdi um amigo, não quero perder outro, não. Não, e eu preciso voltar pra casa em breve, né? Eu tô deixando de trabalhar pra estar aqui contigo. Não, porque logo você vai voltar, ó. Então a gente vai vir aqui, galera, e fazer que até Linn, ó, ele não fugir, Biel. Olha só que da hora. Cara, que negócio lindo, Biel. Pô, e tá ficando grandão essa armadilha, hein? Eita, pega. Tá, ficou maior do que eu pensava. Achei que você ia fazer um negócio menorzinho. Ah, mas vai ficar desse tamanho mesmo, Biel. Bom, aqui, Biel, vai ser agora a porta, ó, onde ele vai entrar e a porta meio que vai fechar na cara dele. Ah, entendi. Então você vai colocar uma porta que fecha pra baixo, tipo uma porta de garagem? Isso, meio que uma porta que vai fechar automaticamente. Ah, beleza, então. E como é que faz essa porta aí, Carlinhos? Então, já já eu faço, que eu só preciso arrumar esse pedacinho aqui, ó, que fartou madeira, velho. Pera aí, deixa eu... Ah, então, ah, você se preocupa até na decoração de uma armadilha, velho. Ah, tem que ficar bonito, Biel, tem que ficar bonito. Ó, então agora, gente, vamos fazer a portinha. E deixa eu concorrer essa parada. Tem que fazer também aqui um pilarzinho. Então a gente vai vir aqui, ó, colocar em modo de preenchimento e vamos fazer aqui o pilar. Vai descer outro lado aqui também, galera. Pera aí, ó, com muito cuidado pra não ficar torto. Tá certinho, beleza. E, Biel, a portinha está feita. Nossa, mas pera aí, como que você vai fazer pra ela abrir e fechar, cara? Eu não tô entendendo isso. Então, eu vou usar aqui uma receita de miniatura. Tá vendo aqui, ó, pega apenas uma. Ó, mas olha só, a gente vai vir aqui agora copiar a portinha. Vai dar um save. E olha só, gente. Basicamente, essa aqui é a nossa porta. E agora, essa porta aqui, galera, ela vai ter a função chamada Accendure. Aí, né, vem aqui, ó, pega essa bolinha branquinha e vai colocando aqui no meio, ó. Então a gente vem aqui e coloca no meio da portinha. E se eu apertar o play, galera, eu consigo ver a animação da porta. E olha só, ela tá abrindo toda errada, ó. Eu não quero que ela abra assim. Então, né, vem aqui, ó, e troca meio que o eixo dela. Olha lá, ó. Perfeito, galera. É a porta que eu quero. Aí, né, vem aqui e dá um save. Biel, então olha só, agora a gente vai vir aqui e destruir essa portinha, que era só o molde. Tá, aí você recupera os recursos, né? É, eu recupero os recursos. Eu preciso colocar ela deitada, galera. Aí, ó. Ah, beleza. Ó, Biel, se liga, se liga, se liga. E, gente, olha isso, ó. Coloquei aqui na sua portinha. E, Biel, dá um clique nela aí, véi. Meu Deus. Eita, mas você atravessou, véi? Atravessei, mas eu acho que é perigoso isso aqui, hein, cara? Deixa eu ver. Ah, não, não. Ó, eu consigo... Eita, pega. Tá, Biel, eu acho que eu consegui resolver esse problema, porque a porta tá meio lerda ainda, tá vendo? Ah, entendi. Aí não pega direito, né? É, então eu posso vir aqui, galera, e aumentar a duração. Ela vai abrir bem devagarzinho, ó. Mas eu posso vir aqui também e deixar num, ó. Aí ela vai fechar muito rápido. Olha isso. Dá um save aqui, ó. Agora vamos trocar essa porta. Pera aí. Aí, gente, ó, troquei a portinha. Olha esse grande. Eita, pega. Meu Deus. Não. Cuidado, meu. Você vai morrer. Eita, lasque. Meu Deus. Essa armadilha tá ficando perigosa, velho. Tá ficando perigoso o negócio. E sabe uma coisa que tá ficando perigosa também? O quê, Carlinho? Tá ficando de nu, Tibiel. E pode ser que seja a lua cheia. Nossa, mano. Vamos resolver esse negócio logo aí, Carlinho. Mas olha só. Fica certinho aqui debaixo, Biel. Tá. Olha lá, ó. Ó, olha lá. Nossa, joga com maior força, mano. Então, ó. Já tá quase pronta a nossa armadilha, galera. Aí, Biel. Aqui, ó, vai ter placa de pressão. E quando ele pisar na placa de pressão, a porta vai fechar na cara dele, velho. Tá, então a gente vai precisar fazer alguma coisa de redstone aqui embaixo, né? Então, ó. Só que pra isso eu vou ter que fazer aquele single input e o signal converter. Você nem foi atrás dos itens pra mim, velho? Não fui não, mano. Tô com medo, velho. Mas vem aqui comigo, vem, vem, vem. Tá, vamos lá, vamos lá. Tá ficando de noite, Biel. Tem corante azul aqui. Não, a gente vai, a gente vai antes de anoitecer. Vamos embora. Tá, eu acho que eu vou precisar de areia também, ó. Vamos pegar aqui um pouquinho. Ah, ok. Cascale também? Cascale também, Cascale também, Biel. Ah, deve ter pro rio que eu vi aqui atrás, uma hora que eu fui buscar recurso pra você. Mano, se for lua cheia, Biel, vai ter que voltar imediatamente, velho. Aqui, aqui, Carlinho. Aí, chãozula. Nossa, tem um monte, velho. Pega aí, Biel, pega aí. Deixa eu pegar meu machadinho aqui. Nossa, meu Deus, eu não sei. Cuidado aí, Biel, cuidado aí. Então, olha só, galera. Agora vamos captar as partes automáticas da nossa armadilha, Biel. Que é aqui, no caso, o signal converter e o signal input. E pra fazer, gasta aqui concreto preto, concreto azul claro e bloco de redstone. Então, né, vem aqui, ó. Vai bloco de redstone. Agora também precisa de corrente azul claro. Será que eu tenho... Pera aí. Eu tenho bolinho aqui, faz corrente branco. Aí, depois, corrente azul claro. Beleza. Faz também aqui o concreto preto e o concreto azul. E também, agora, por fim, o signal converter. Que é bem fácil, cara. É só um bloco de redstone. Ah, então é tranquilo, né, Carlinho? E você tem redstone aí também extra, por causa que a gente precise ir lá? Ah, redstone tem bastante. Agora, deixa eu pegar aqui um baú de água pra poder fazer o concreto virar cimento. Então, né, vem aqui, gente. Coloca esse negócio aqui no chão. Eu nem vou colocar tudo porque eu acho que não vou usar tudo. Ah, colocar tudo já de uma vez, né? Deixa eu te colocar isso na água. Então, aqui, ó. Vamos lá. Ah, tá. Perfeito. Beleza, ó. Você me ajuda a quebrar agora? Claro. Beleza, beleza. Quero tudo aí. Então, agora sim, a gente faz que eu sigo o input. Deixa eu ver. Boa. Perfeito. Mano, o meu computador tá lotado, velho. Deixa eu guardar umas paradinhas aqui. Então, Fabião, vem cá. Vamos colocar esse single input na nossa armadilha, que vai ser ela que vai dar o comando pra portinha fechar, tá ligado? Tá, e onde é que vai colocar isso aí? Bom, eu acho que eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. Deixa eu pegar nosso negocinho. Mas é uma coisa grande, cara? Cara, eu acho que não, ó. A gente vai colocar aqui em 16 e eu vou comer aqui um pixel. Tá vendo que tem um pixelzinho ali fartando? Olha esse pedacinho, já cabe? Isso, agora a gente vai colocar certinho ali dentro, galera, ó, com muito cuidado pra não dar errado. Caramba, que da hora. Olha lá, gente, ó, aquele que é o bocalzinho da redstone. Deixa eu ver. Olha lá, Biel. Agora eu vou ter que copiar tudinho essa armadilha. Então a gente vai vir aqui, ó, vamos limpar esse negócio, beleza? E agora abre essa porta, pega essa quininha aqui, agora pega outra quina aqui. Ih, Biel, eu copiei toda a nossa armadilha. Olha isso. Ah, que maneiro. E agora, galera, eu vou ter que fazer aqui alguns comandos. pra ela funcionar certinho. Então aqui, ó. Então, olha só, no caso, tem três itens da nossa armadilha. A armadilha em si, o single input e a porta, né? Então, primeiramente, a gente vai configurar aqui a armadilha, que é grandona. Eu vou colocar aqui, galera, indoor activator. Aí, marca essa opção aqui. A gente vai ver aqui em signales, edit. E aqui, galera, tem toda a configuração. A gente vai colocar esse IO, IO. Abciona, faz a ligação aqui, ó. É bem complexo, galera, mas se vocês quiserem fazer em casa aí, ó, é só copiar de mim, beleza? Aqui nessa opção toggle, a gente vai colocar aqui na opção equal. E vai colocar um delay de 1, beleza? Então tá configurada essa parte, dá tudo salvo aqui, ó, beleza? Agora vamos configurar aqui também a porta, que é a door. Vamos ir aqui em signales, edit. Aqui, no caso, eu vou colocar BO states. Aciona, faz a ligação, bonitinho. E aqui no toggle, eu vou colocar threshold. E delay de 1, beleza? Dá salvo aí, tudo certinho. E, Biel, agora, você me ajuda a destruir essa armadilha aqui, velho? Vambora, vambora. Só é coisa fácil, né? Destruir é fácil. É, eu acho que é bem fácil, ó. Se eu vir aqui em extension, eu posso colocar aqui no 4 e eu posso destruir rapidão, ó. Ah, eu só não vou... É, não vale quebrar na mão porque a gente perde recursos, já. É verdade. Então, tudo isso que eu quero aqui mesmo, senão vai perder recursos, velho. E, gente, coloquei no chão. E agora sim, Biel, olha só. A nossa porta, já quando eu vejo, ela abre sozinha, tá vendo? Ah, entendi, porque tem que configurar, né? Isso, ó. Por que ela tá abrindo sozinha? Porque não tem nada pressionando ela. Então, no caso, quando eu tiver uma placa de pressão aqui... Deixa eu ver se eu consigo fazer agora. Então, olha só. Já pisquei bastante placa de pressão, Biel. Então, olha só. Coloca aqui. E agora, se eu pisar, não tá funcionando ainda, tá ligado? Tá faltando um esquema de redstone por baixo, né? Tá faltando aqui, ó. Vamos cavar um buraco aqui rapidão. Pera aí. Bora. Aí, isso aqui, galera, vai colocar aqui debaixo da placa de pressão. Aí, quando alguém pisar, ó. Pisa lá, Biel, na placa de pressão. Deixa eu ver lá. Vai ativar a redstone. Aqui, ó. Tá vendo? Ah, entendi. Então, calma aí. Só que, no caso, eu tenho que colocar aqui o converter. Então, deixa eu ver como vai ser isso aqui. Aqui, ó. Converter, beleza. Faz aqui a ligação certinho, ó. Então, olha só, gente. Acabei de fazer esse single cable. Então, eu tenho que fazer a ligação, ó. Porque isso aqui é um outro cabo de redstone. Então, ela vem aqui, ó. Coloca essa parada aqui, mais ou menos. Quebra isso aqui, beleza. Ah, Biel, será que vai dar certo aqui, velho? Ah, eu espero que sim, Carlinho. Cara, pisa na pressura de pressão, velho. Vamos lá. Aí, deu certo. Já deu certo, velho. Mano, então, Biel, o lobisomem já vai poder ficar preso, ó. Vamos cobrir isso aqui com terra, pra ele não ver. Só que assim, Carlinho. Depois que o lobisomem entrar, ele vai andar pra frente. Não vai desligar a porta, não? Então, vai desligar a porta. Porém, é impossível sair daqui, Biel. Olha lá. Tenta sair. Ah, entendi. Porque fecha muito rápido. É, ó. Tenta sair, Biel. Ah, a gente só vai conseguir sair daqui quebrando a pressura de plate, né? Galerinha, segue chamando. Peguei aqui o porco falso. E agora, Biel, vamos colocar esse negócio lá dentro da armadilha. Vamos lá, Carlinho. A gente tem que quebrar uma pressura de plate ali pra poder entrar, né? Senão a gente não sai. É verdade, velho. Então, olha só. Ah, mas pera aí, velho. Eu acho que ele pode pular também o lobisomem, né, Biel? Exatamente, cara. Acho que isso é um problema. Eita lasqueira, velho. Eu acho que eu devia ter feito essa armadilha um pouco mais baixa, né? É, mas dá pra gente colocar uma estrutura de madeira aqui assim, ó. Fechando, ó. Será, velho? Aí, galerinha, ó. Resolvi o problema aqui, velho. Eu fiz meio que uma parte de cima ali pro lobisomem não conseguir pular, ó. Então, mesmo se ele consegue pular aqui, ele não consegue escapar, ó. Ele bate a cabeça aqui, Carlinho, ó. Olha lá, tenta ser, Biel. Tentar sair direto, tentar sair direto não dá. Tentar sair pulando também não dá, cara. Então, velho. É impossível. Olha lá. A porta bate na sua cara, tá ligado? Olha lá, não vai, velho. É, ó. Agora pra gente sair, a gente não tá preso pra sempre. Tem que quebrar aqui uma... Biel. Uma terpidão. Vou colocar aqui o nosso porquinho fake. Olha só. Vou colocar a mão mesmo aqui, ó. Olha lá. Beleza, beleza, beleza. Biel, agora vamos achar o lugarzinho aqui, ó. Ô, coloca... Coloca a pressura de pente pra não ir. Pra ela. Calma. Ai, meu Deus. Vamos que sair aqui, velho. Calma, calma. Vem por aqui. Agora coloca aqui. Pronto. Mano, eu achei que a nossa armadilha tá funcionando, Biel. Tá perfeita, hein, Carlinho. Aí, ó. Só falta o lobisomem agora cair nessa trepa aí, velho. Então, ó, já é meio dia. Vamos esperar ficar a lua cheia, né? Aquele dia que eu também vi. Eu não sei se você viu ele outro dia, mas ele tava por aqui, não foi? Andando aqui. Tava, tava. Por isso que eu fiz a armadilha pra cá. Você viu outro dia, além daquele que eu tava com você? Eu vi ele, tava assim, na rua. Lembra que eu mostrei a filmagem pra você? Aquela vez que você foi atacado, você chegou a ver ele direito? Vi, Biel. Biel, eu bati nele. Eu dei tiro nele, velho. Você não tá entendendo. Nossa, verdade, cara. Eu tinha até esquecido disso já. Eu fiquei cara a cara com o lobisomem. Ah, então vamos esperar. Aqui dentro, né? Acho que é mais seguro a MTC. Cara, mas se bem que eu queria ver se ele ia conseguir entrar na armadilha ou não, né? Então, mas agora só de noite. Cara, e se nós se escondessem umas árvores aqui, Biel? Subir numa árvore pode ser uma boa ideia. Calma aí, vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Ô, não é que tinha que fazer, sabe o quê? Uma casa na árvore, velho. É verdade, hein? Uma boa ideia. Aí, ó. Vamos subir essa árvore grandona aí. Aí a gente vai ficar de tocaia. Beleza. Quebrei a terra pra ninguém ver. Nossa, Biel. Dá pra ver certinho daqui, mano. Dá, dá pra ver bem? Aqui, ó. Vamos tentar fazer um buraquinho na árvore aqui, Biel. Aí nós dois ficamos aqui dentro. Cuidado, cuidado pra não acabar estragando a árvore, tá ligado? Tá. Ó, aqui já foi. Não quebra mais muito, não. Nossa, dá pra ver certinho, velho. Aí, ó. Perfeito. Nossa, galera. Perfeito. Biel, vamos esperar ficar de noite e vamos torcer pra dar a lua cheia, velho. Que hoje nós pega que ele o bisou a maldito. Aí, galera. Lua cheia, mano. E, Biel, você tá preparado, velho? Cara, olha só. Preparado eu não tô. Porque eu tô com um pouco de medo dele sentir o nosso cheiro aqui na árvore. Derrubar isso tudo e pegar a gente, cara. Biel, você tá ouvindo? Tô ouvindo um negócio, Carlinhos. O que que é isso? Eu acho que é ele, Biel. Pera aí, pera. Pega a luneta. Cadê? Cadê o seu ordinário? Ele! Eu vi ele! Meu Deus, eu tô vendo também. Eu não sei se é um cavalo ou é ele. É ele, Biel. Ele tá olhando pra cá, velho. Cuidado, Biel, cuidado. Meu Deus. Ele tá ali. Eu consigo ver através das folhas. Biel do céu, velho. Olha essa criatura. Dá uma olhada com a luneta aqui, velho. Tá, calma aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Rápido, rápido. Que eu quero olhar também. Meu Deus, Biel. É uma bichinha gigante, velho. Ele tá parado ali, mano. Será que ele tá sentindo nosso cheiro? Cara, eu não sei. Ele tá bem longe, ainda bem. Olha lá, ele tá dando. Ele tá sentindo o cheiro do porquinho. Tá sentindo. Olha isso. Vai, 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 vai. Ele vai entrar. Pera, ele tá olhando aqui. Cuidado, Biel. Cuidado, não fica mostrando muito, não. Ai, foi mal, foi mal. Pera. Será que ele vai cair na armadura, galera? Olha lá, abriu. Ali ele entrou. Caiu, caiu. Ele entrou. Abriu, abriu a porta. Ele caiu, velho. Ele tá preso. Ele tá preso. Vamos ver se ele vai ficar preso. Olha, ele tá preso. Ele tá preso, Biel. Ele tá tentando sair. Mano, vamos lá, Biel. Vamos lá. O que que a gente faz, Biel? Será que a gente vai lá agora? Ai, eu não sei, cara. Eu não sei. Eu não sei se ele vai rasgar essa teia, velho. Mano, já sei. Vamos dormir, que quando ele ficar de dia, não vai descobrir quem é o lobisomem. Vamos, vamos. Corre, corre, corre. Corre, Biel. Corre, corre, corre. Tem que ser rápido. Minutos. Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui. Quebra aqui, Biel. Ai, meu Deus. Tô preso aqui, velho. Cadê você? Aqui, velho. Fecha, fecha. Vamos dormir, vamos dormir. Dá uma olhada lá, dá uma olhada lá. Vê se você consegue ver se ele tá lá ainda. Cadê ele? Ele tá lá ainda, ele tá lá ainda. Tá lá ainda. Vamos dormir. Vem, 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 vem. Biel, é agora, velho. Será que ele tá lá ainda? Vamos. Com certeza ele tá, cara. Nossa armadilha é perfeita. Mano, vamos ver, vamos ver. Quem será que... A porta tá aberta. Ué? Ah, tá. Ele deve estar ali dentro. Não tô vendo ninguém ali, Biel. Como assim? Cadê ele? Cadê isso, cara? Cadê ele? Como assim tá... Ele fugiu, cara. Eu falei que... Meu, ele regaçou tudo. A armadilha. Ah, cara, eu não acredito, Carlinho. Meu Deus, eu não tava perto, Biel. Eu não acredito nisso que ele fugiu. Olha, ó, o estrago que ele fez aqui. Cara, como ele... Olha isso. É maior do que a gente. Ele rasgou tudo. Meu Deus, eu jurava que nós aprendessem esse cara, velho. Esse lobisomem. Caramba, ele deve ter fugido enquanto a gente dormia, então. Porque se ele tivesse virado ser humano, né? Como o seu Zé falou, ele não teria forças pra quebrar isso aqui. Então, velho. Negócio de ferro aqui, cara. Como que isso foi acontecer? Caramba, velho. E agora, cara? O que a gente faz? Mano, eu não sei, Biel. Eu não sei.